Brasil Music, o canal da música brasileira. Eu estou fazendo terapia, toda terça e quinta, licença, 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 você vai sair pra me virar. Eu estou fazendo terapia, toda terça e quinta, depois do trabalho e do horário marcar. Eu estou fazendo terapia, toda terça e quinta, licença, 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 eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta, depois do trabalho e do horário marcar. Do lado nunca quem te ensina Quem quer fazer aquela biga com fé quando o senhor acaba jogando em cima? Eu não vou jogar aquela biga, gente Eu não vou jogar uma biga, gente Eu não vou jogar uma biga Eu não vou jogar uma biga Eu não vou jogar uma biga Eu sou o que eu sou o que eu sou A massa do meu desistou Eu sou o que eu vou contar Sabe o que eu vou te escutar Eu não vou tomar as raras E meu olho perfeito Não é mais de saudade E aquela primeira feira Eu já consegui cantar Pois faço a felicidade E o que tá falando a verdade Eu tô mentindo Se eu disser que sim saudade Eu sou você pra dormir Eu tô fazendo Toda terça e vinda Incessão em sessão Você faz carinho pra minha vida Com a gente é a minha Toda terça e vinda Depois do trabalho Eu tô fazendo Eu tô fazendo Toda terça e vinda Toda terça e vinda Toda terça e vinda Depois do trabalho Eu vou na terça e vinda Lá no prazer E meu olho perfeito Eu o que tá fazendo E meu olho perfeito E meu olho perfeito Eu tô fazendo minha vida Eu já não vou te acudir